Olá pessoal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha nas suas redes sociais. Obrigada! Auto Elétrica Bom Jesus, todas as marcas e modelos nacionais e importados. Estamos localizados em Valparaíso de Goiás, no fone ISAP 995545580. Todos os seus amigos, todas as marcas e modelos nacionais e importados. E aí, vamos lá. 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 tudo resolvido, lâmpada novinha, tudo resolvido aqui, olha só, que espetáculo, que bacana, e aqui atrás, olha só, e aí, show, né, é, tentando limpar, mas galera, vocês não vão acreditar no que está acontecendo, não vai dar para mostrar na câmera do celular, olha só, essa lanterna está com fissuras, está vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, olha, ela está com fissuras, não sei se foi na hora de tirar, a primeira vez que eu fui trocar a lampadinha que estava aqui, mas ela está com fissuras, está vendo, e aí ela entrou água, mas a mulher montou direitinho aqui, colocou uma vedaçãozinha aqui, e partiu o Mercado Livre procurar a lanterna desse carro, para já ter o olho de reserva, para poder trocar, porque vai precisar, o problema não é acrílico, tá, é isso aí, de cá está beleza, e é isso galera, vai cuidando do bichinho, arrumadinho aí, chegar ele para frente um pouquinho, porque está em cima de um fio ali, e aí, eu só, finalizo o vídeo com vocês, e o trovão é o seguinte galera, o trovão é o seguinte, vai ficar quase 200 reais para trocar o óleo dele, e tem que trocar filtro, tem que trocar um monte de coisa, lá onde eu arrumei isso aqui, galera, que atendimento top, meu, tem que falar, porque quando o serviço é bom, tem que falar galera, olha, peraí, que atendimento top eu tive hoje galera, top, 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 e fui atendido por uma mulher, e não é atendente, mecânica, é, a mulher foi lá, desmontou o farol do carro, vocês viram aqui, vocês viram como é que foi todo o procedimento, meu Deus do céu, olha, que dificuldade para trocar o farolzinho desse carro, foi top galera, eu gastei somente, eu vou falar o preço aqui de hoje, tá, que eu estou gravando esse vídeo, vai ficar registrado, eu gastei somente 35, 36 reais com mão de obra, tá, foi 21 da lâmpada H7, H7, esse carro utiliza a lâmpada H7, para quem não sabe, tá, o farol do Cherry Face de 2010 em diante, é H7, e 15 reais de mão de obra, que trabalho que deu, top galera, top, já mandei fazer o orçamento da suspensão desse carro aqui, aqui vamos precisar trocar os quatro amortecedores, né, vai ter que trocar coxinho do amortecedor, vai ter que trocar tudo relacionado ao amortecedor, o resto tá bom, não tem que mexer em mais nada, alinhamento e balanceamento, e o carrinho vai ficar ó, uma teteia, é isso aí galera, curte, comento, compartilha, valeu, falou e fui!